Então começando mais um vídeo aqui pra vocês que estão aí esperando aí, a gente tá perto de eleições aí, logicamente, deixa eu me colocar aqui, me enquadrar melhor aqui. A gente tá fazendo uma série de vídeos com o que que esse povo aí que ganhou as eleições passadas, o que que eles prometeram, o que que foi cumprido, o que que não foi cumprido dentro de mobilidade urbana. Pra vocês entenderem aí, ó, o político tal prometeu, a gente já fez aí da Baixada Fluminense, a gente já fez, se eu não me engano, de Niterói, já fez? Acho que já fez de Niterói, se não fez, a gente vai fazer, Niterói, São Gonçalo, já vai fazer de outros lugares aí, mas eu já tô antecipando o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ia ser a última cidade. Mas eu tô antecipando porque essa semana tem aí debate nessa semana aí, se eu não me engano vai ser dia 8, vai ter debate, o debatédio, como muita gente diz, né, que é um tédio ver o debate. Mas é importante pra gente saber o que que eles estão prometendo, pra gente saber se vai ser cumprido ou não. Meu nome é Márcio, você está no Mobilidade RJ, e a gente vai ver agora o que que o prefeito atual, Eduardo Paes, prometeu em 2020, o que que foi cumprido e o que que não foi cumprido. Vamos entender, né, vamos tentar entender essa situação, né. Antes disso, deixa eu me colocar aqui, pequenininho aqui, tomar uma pílula de nalicolina aqui, do Chapolin aqui, que eu vou ficar aqui no cantinho aqui da tela aqui. E a gente vai ver agora, ó, promessas do prefeito do Rio, há seis meses do fim do mandato, Paes cumpriu 48,94% do que prometeu. Lógico, isso aí é um número no geral, né, não é só mobilidade. Mas a gente vai ver só de mobilidade o que que aconteceu, o que que não aconteceu. E isso aí é uma coisa muito interessante que o G1 fez, tá, o G1 aqui do Rio de Janeiro, né, do Grupo Globo, sobre essa, essa, enfim, tá mostrando o que que ele prometeu, o que que ele cumpriu, o que que ele não cumpriu, enfim, vamos ver agora aí. Sete promessas de mobilidade. A primeira, reabrir as estações de BRT e aumentar a frota e a segurança. Já no primeiro ano de mandato, a proposta de prever trazer de volta o funcionamento digno do sistema BRT, que tá, uma tristeza, né, o pessoal lembra, né. Com todas as estações, incluindo a reabertura das estações que foram fechadas, com segurança garantida, por meio da presença ativa da Guarda Municipal e ou do segurança presente, promovendo aumento imediato e a manutenção da frota para evitar longas esperas nas estações lotadas. Isso foi uma promessa feita em 2020, tá. Outra promessa, fazer auditoria das concessionárias de ônibus e restaurar as linhas abandonadas. Revisar já no primeiro ano do mandato as definições de projetos de racionalização do sistema de ônibus, com o objetivo de reintroduzir algumas linhas que foram extintas, além de fazer, fazer o quê? Uma ampla auditoria sobre as operações das concessionárias, com o objetivo de restaurar linhas que foram abandonadas ou que tiveram forte redução de frota pelas empresas. Pelas empresas, pelas empresas em parte, né, que foi pelo próprio prefeito que, assim, impôs, né, já que iria concorrer com o BRT, né. Tem que lembrar isso, prefeito. Enfim, outra promessa, concluir o BRT Transbrasil. Concluir o BRT Transbrasil e garantir pleno funcionamento até o fim de 2022. É, essa aí a gente já sabe que não foi, né. Você não precisa nem responder, mas vamos ver no final. Garantir que 80% das viagens de ônibus tenham ar-condicionado. Por meio da rigorosa fiscalização, garantir pelo menos 80% das viagens de ônibus na cidade tenham ar-condicionado em pleno estado de funcionamento até o fim de 2023. Fala isso aí pra galera da Campo Grande lá, que funciona por uma semana depois de liga. Eles estão ruins de funcionar ar-condicionado neles, hein. Implementar a integração tarifária e aumentar a duração do bilhete único pra 3 horas. Implementar a integração tarifária com todo o sistema de transporte, BRT, VLT, ônibus, trem, metrô e barcas. E aumentar a duração do bilhete único de 3 horas até o fim de 2022. Será que rolou isso daí? Sei não, hein. Vamos ver. Padronizar os limites de velocidade nas ruas. Já no primeiro ano do mandato, o programa de governo propõe padronizar os limites de velocidade nas vias urbanas com o objetivo de reduzir mudanças abruptas, quase não saiu, que servem para alimentar a indústria das multas da cidade. Será que rolou isso aí? Tenho minhas dúvidas, hein. Olha essa, hein. Essa aí é tipo assim, meter o dedo no bedelho dos outros, né, porque... Tem nada a ver com a prefeitura, mas ela quis fazer, né. Inaugurar a estação do metrô da Gávea, coisa do estado, né, mas tudo bem. Em parceria com o governo do estado. Estabelecer uma parceria com o governo do estado pra inaugurar a estação do metrô Gávea até o fim do mandato. Falta seis meses, hein, prefeito? Cadê o metrô? Até agora nada. Nem começou a obra. Que já se encontra em estado avançado. Acabe se tornando complemento inviável e irrecuperável no futuro. Tá quase nesse ritmo aí, hein. E eles estão esperando fazer isso aí pra gastar mais dinheiro, né. Sempre assim, né. Enfim, vamos ver o que foi cumprido, né. Já começa já com reabrir as estações de BRT e aumentar a frota de segurança. E isso daí, pelo jeito, foi cumprido. Que mais que foi cumprido? Teve mais coisa que foi cumprido? Teve, sim. Fazer auditoria nas concessionárias de ônibus e restaurar as linhas abandonadas. Algumas linhas estão ainda voltando ainda. Outras aí, vai depender muito da empresa. Já tem linha ainda que, infelizmente, nem vai voltar mais. Porque tudo depende de um estudo de demanda pra ver se realmente vale a pena ou não. Não é simplesmente chegar e vamos voltar a sua linha. Não. Não funciona assim, né. Tem que ter um estudo pra ver se vale a pena. O que foi concluído em parte? O BRT Transbrasil. Por quê? O BRT Transbrasil foi só à parte. Ele foi prometido até o fim de 2022, né. O que aconteceu? A promessa só não foi cumprida totalmente porque indicava o término da obra em fim de 2022. As obras foram avançadas até o fim de 2023. O serviço teve sua primeira fase inaugurada em fevereiro de 2024. Ano de eleição, né. Todas as estações do corredor foram abertas a público no mês seguinte e estão operando. Agora tá operando. Mas tá aí aumentando gradativamente. Ainda não tá 100% ainda. Garantir que 80% das viagens de ônibus têm ar-condicionado. Isso também foi, ó. Ok. Só tirando a Campo Grande. A Campo Grande não conta, né. A Campo Grande, felizmente, não conta nesse cumprimento. Implementar a integração tarifária e aumentar a duração do bilhete único pra 3 horas. Será que isso foi... Isso tá em parte. O que aconteceu? A integração tarifária está em vigor nos mandais regulamentados pelo município, que vão de ônibus municipais, VLT, BRT e vans. A atual duração do bilhete único é de 3 horas. E a partir do momento em que o passageiro fizer a primeira validação, a promessa também incluía... Eu li tudo errado aqui. É de 3 horas a partir do momento em que o passageiro fizer a primeira validação. O passageiro validou, tem 3 horas pra usar. Entendeu, galera? A promessa incluía também o trem, barcas e metrô, que são geridos pelo governo do estado, que não estão inclusos, mas a prefeitura do Rio não informou se há algum projeto pra integrar esses meios de transporte, né. O prefeito não quer pagar a parte na... Tipo assim, ó. Coloca aí. Pagar? Não, não vai pagar não. Ah, não. Não vai pagar nada não. Isso aí que o prefeito acha, entendeu? Vamos lá. Padronização dos limites de velocidade nas ruas. Eu acho que isso daí é a coisa mais besta que tinha aí pra se cumprir. E o prefeito não cumpriu. Por que não cumpriu, seu prefeito? O que que aconteceu? A prefeitura do Rio informa que o processo de padronização dos limites de velocidade está em fase de conclusão. Mas não estipulou uma data pra projeto entrar em vigor. Eu acho, eu acho, vou chegar aqui pertinho de vocês aqui. Eu acho que o prefeito esqueceu disso, dessa promessa aí. Tipo assim, esqueci disso, meu Deus. Coloca aí isso daí, essa resposta aí. Eu acho que foi isso. Porque, pô, não é possível, gente. Isso daí é uma coisa assim que vamos fazer aqui. Vamos fazer agora. Acabou. 60 quilômetros, 60 quilômetros. Aliás, o BRT tá limitado, né? 60 quilômetros. Isso aí ele conseguiu regulamentar, né? Enfim. Outra promessa aqui. Inaugurar a estação de metrô da Gávea em parceria com o governo do estado. O que aconteceu? Não foi cumprido, né, prefeito? O que que aconteceu? A estação não foi entregue. A Secretaria de Transportes do Estado, do Rio de Janeiro, anunciou em maio de 2024, esse ano, a disposição de retomar as obras da estação de metrô da Gávea. Mas não há informações sobre o processamento das obras. As obras estão paradas desde 2015, por suspeita de superfaturamento, né? Tem no Brasil o que não superfatura é a minha conta bancária, né? Porque desses caras aí, superfatura demais. Aliás, o que superfatura também é a minha dívida. Isso aí, superfatura, né? Então, se você quiser ajudar uma habilidade RJ, tem aí o nosso Pix colaborativo aí, que você pode ajudar o nosso canal a crescer, a gente melhorar aqui o nosso canal aqui, contribuindo aí. Qualquer dinheiro é dinheiro aí, a gente, ó, fica feliz pra caramba. E aí, galera, vamos continuar aqui. As obras de justiçação estão paradas desde 2015, com superfaturamento, segundo os dados do Tribunal de Contas do Estado, TCRJ, que, inclusive, fiz um vídeo comentando esses dias sobre isso, Em 2021, o prejuízo superou 3 bilhões, quase 4 bilhões, 3 bilhões e 700 milhões de reais. Atualmente, a estação Gávea está cheia d'água. O local foi inundado há 6 anos, e essa foi a solução encontrada, porque senão desmorona tudo, né? E são dois túneis que tinham sido abertos, então, ó, tá todo esse túnel aí, tudo cheio d'água. A quantidade de água é suficiente para encher 14 piscinas olímpicas. Antes da paralisação das obras, dois grandes buracos com 50 metros de profundidade haviam sido escavados. Além da construção de uma plataforma de passageiros, até o momento, a obra já custou 9,6 bilhões de reais do cofre público, do seu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro de todo mundo que contribuiu com essa meleca aí dessa obra aí. E uma coisa aqui que não está dentro de mobilidade, mas tem a ver com mobilidade, que foi implantar mil câmeras e criar o BRT rosa. Garantir segurança nas estações de BRT, implantar um monitoramento por câmera em tempo real, ligado diretamente ao Centro de Operações Rio, o que seria legal, inclusive em todos os ônibus. Seria legal ter. Em todas as estações de criar o BRT rosa, divisão de segurança específico para mulheres nos veículos. Já no primeiro ano do mandato, até 2022, instalar menos de mil câmeras nas estações de BRT e nos ônibus. Eu adoraria que tivesse isso. E o que aconteceu? BRTs normais ligados direto... Ah, tá. Ainda continua ainda. Não acabou a promessa, não. O BRT normal ligado diretamente ao Centro de Operações, à Polícia Militar e ao COR para reduzir a violência e vandalismo no transporte público. Isso iria inibir, inclusive, assalto, né? Porque, imagina, o Centro de Operações está havendo ali, está tendo um assalto ali. Ligou para a polícia, está passando um carro perto, em instantes, acaba já com esse problema da violência. Isso aí é uma coisa que realmente deveria ter. Mas o que aconteceu que não aconteceu? Aconteceu demais, né? Ou não aconteceu, né? Vamos ver. Sistema de contas. Sistema conta com 1.812 câmeras distribuídas, mas não foram implantadas. 1.000 no primeiro ano do mandato, como prometido. O BRT Rosa teve implantação iniciada em outubro de 2021. Atualmente, todos os ônibus da nova frota estão identificados com adesivos que indicam área exclusiva para as mulheres e crianças de até 12 anos. A Prefeitura do Rio praticamente dobrou o número de câmeras de monitoramento no sistema BRT em três anos, a partir da recuperação do sistema BRT. Atualmente, 2.104 câmeras em estações, terminais de garagens, centro de controle, e operacional, e elevadores estão instalados aí para a gente ter um pouquinho mais de segurança. A gente precisa. Uma coisa que, saindo da área das promessas, o que o prefeito fez? O que aconteceu de importante? Inclusive, nesses últimos momentos, foi prometido, e foi iniciada a obra, do anel viário que promete melhorar o trânsito de Campo Grande. Novas rotas permitirão o escoamento do tráfego de veículos na região central do barco, diminuindo o tempo de deslocamento em até 30 minutos e facilitando a circulação. A conclusão dessa obra é para 2026, mas o mergulhão dessa obra já foi inaugurado. Por que será, no ano de eleição? Foi inaugurado o mergulhão dessa obra. Vamos ver. Olha aí a foto do mergulhão em obra. Uma obra que sim, que tem tudo para melhorar realmente o fluxo, mas para 2026. Agora, será que vai sair em 2026 realmente? Será que o prefeito vai ganhar aí essa obra? Vai sair? Vai ficar bonito. Vai ficar mais barborizado. Vai inclusive ter uma floresta dentro de Campo Grande, o que eu achei legal. Outra coisa também que o prefeito fez, e eu acho que fez muito bem, fez bem para todo mundo, para a cidade inteira, é o BRT, que aí melhorou bastante, trocou praticamente a foto inteira do BRT. Era aquele BRT azulão, que era bonito também, lógico, mas depois a manutenção, né, ficou precária, trocou por esse BRT amarelo, que eu gostei do modelo, das cores, os motores aplicados, além das transformações, das reformas, e dos novos terminais de ônibus, como o Mato Alto, que foi todo reformado, aí está bonito para caramba, o Terminal Gentileza, que é o maior terminal intermodal da cidade, e também o lindíssimo terminal, ó, Gentileza aí de novo, e o lindíssimo terminal de Deodoro, que é daí que a gente termina esse vídeo de hoje, eu vou aumentar um pouquinho aqui a minha telinha aqui, que eu estou pequititinho aqui, estou aumentando aqui, para chegar aqui, pronto, estou debaixo do BRT, olha só, e do lado do Terminal de Deodoro, assim a gente termina o vídeo de hoje, com as promessas, do que o prefeito Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, candidato à reeleição, o que ele prometeu, o que aconteceu no governo dele, aqui no Rio de Janeiro, e assim, essa semana tem debate, então assista os debates, por mais que seja chato, pelo menos veja os melhores momentos, depois, vamos pesquisar, o que ele falou no debate, para a gente tentar estudar, não só ele, como os outros candidatos, e tentar escolher um melhor candidato, lembrando galera, que isso aqui não é um canal de política, que é um canal de mobilidade urbana, e aqui o que a gente está mostrando aqui, o que o atual prefeito fez, ou não, na área de mobilidade, e espero que todos vocês tenham gostado, se sim, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, essa semana ainda vamos falar desse debate, das possíveis promessas, no próximo vídeo, na quarta-feira, e na semana que vem, a gente vai mostrar os espetáculos, do que o povo prometeu, que eu acho que isso é bem legal, para a gente ter uma ideia, lembrando que, por exemplo, tem muita obra aí, que está sendo prometida há anos, tipo essa obra mesmo, do Anel Viário, ela já tem 20 anos, uma promessa, um estudo, de demanda, dessa obra, tem 20 anos, e está saindo agora, muita coisa mudou, Campo Grande está muito mais grande, do que era, há 20 anos atrás, e assim, agora vamos fazer, logo esse Anel Viário aqui, vamos fazer, porque a situação vai ficar pior, mas de uma obra, de 20 anos atrás, não teve um estudo novo, de demanda, então a gente sabe, que a coisa vai funcionar, por um tempo, depois talvez, comece a engarrafar, tudo de novo, vai melhorar, mas depois engarrafar, tudo de novo, é Brasil, Brasil sendo Brasil, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, com todos os seus amigos, os vídeos aqui ao lado, são vídeos de tema, que eu tenho certeza, que vocês vão gostar, do card também, eu acompanho todas as nossas, playlists, que estão sensacionais, obrigado a todos galera, e até o próximo vídeo.